Senhor Presidente Inocêncio, deputada Jô, Alice, Rosane e minha querida deputada presente, Lucie e Fátima. Eu estou hoje, senhor presidente, pedindo ampla divulgação a uma questão que eu considero super importante, porque educação é criar cidadania, direitos. E ontem, no Senado, foi aprovado o projeto de lei de cotas. Alguns são contra, mas você não trata igual a um filho doente ou a um filho que não é doente. Exatamente as cotas é a possibilidade do acesso à educação. Por isso, todos os negros, negras do Brasil, hoje, estão se sentindo contemplados com o direito, que é o direito à educação. Então, senhor presidente, muito obrigada e peço ampla divulgação. Beleza, eu vou falar aqui agora que o montador...